Algumas semanas, Gilbert Durinho disse em entrevista ao PVT que trouxe para esse campo dois wrestlers russos misteriosos, que pediram para ficar no anonimato. O motivo é simples, os caras são da região do Hansat Kimaev, adversário do Brasileiro, no dia 9 de abril, e não queriam acabar vistos como traidores em território russo. Mas Durinho garante que aprendeu muito com ele sobre a escola russa de wrestling, pegadas, posicionamento, estilo, e fará bom proveito dos detalhes. Como hoje em dia a notícia viaja rápido, o Hansat Kimaev reagiu ao intercâmbio da seguinte forma em entrevista ao programa MMA Hour, abre aspas. Como se aprende wrestling em dois meses? Nunca, nem nos sonhos ele consegue me derrubar. Esses caras estiveram na minha academia e não sei o que disseram para ele, mas bati em todos. Na real, os dois têm alguma razão. Durinho foi atrás de informação, importou conhecimento e certamente algo agregou. É sempre melhor estar ciente do que o adversário vai fazer e a partir disso procurar respostas do que entrar completamente cego. Mas claro, como o Hansat disse, o Brasileiro não tem como virar expert em wrestling estilo livre com dois meses de imersão no assunto. Até porque uma coisa é conhecer ataques, defesas e transições. Isso dá para aprender em pouco tempo. Outra é executar com velocidade, sem raciocinar sobre, no automático. Para chegar nesse ponto, claro, são anos e anos de repetição. Isso me faz lembrar um pouco da situação entre Conor McGregor e Habib Nurmagomedov. Porque ainda que fizessem uma segunda luta, o irlandês simplesmente não tem como, num camp de três ou quatro meses, fechar o abismo que existe entre eles na luta agarrada. O lance é que em Durinho vs Hansat, a dinâmica é completamente diferente. O Chexeno é sem nenhuma dúvida o melhor wrestler. Mas uma vez em que a luta estiver no chão, se trata de um faixa azul de jiu-jitsu contra um faixa preta campeão mundial com e sem kimono. Claro, não é a DCC, é a MMA. Estar por cima batendo configura uma baita vantagem, tanto que historicamente pouquíssimos guardeiros se deram bem no MMA. Mas sinceramente, tenho cá minhas dúvidas que o Hansat vai tentar a sorte, correr o risco de levar uma guilhotina, errar algum golpe no chão e ver o Durinho saindo no braço, no pé ou coisa do tipo. O brasileiro acha que sim, que em algum momento o Hansat vai botar o wrestling pra jogo e tentar liquidar a fatura no ground and pound. Eu sou bem mais cético, acho que o Lobo tá indo pra fazer 15 minutos de kickboxing e só vai pensar em queda caso não goste muito das mãos do Burns. De todo modo, o Durinho teve mais um reforço nesse campo. Embora não seja um parceiro em tempo integral, o campeão Kamaru Usman esteve lá, ajudando na ação Ford MMA. Essa informação saiu hoje no programa Morning Combat, do Luke Thomas, e num primeiro momento achei tudo muito estranho. Afinal, esses dois saíram no braço há apenas um ano, e caso Durinho vença a Hansat, é altamente provável que se encontrem de novo. Só que aí parei pra pensar e finalmente concordei com uma antiga tese do Durinho de que o ponto mais forte do nigeriano, na real, tá aqui. Parem pra pensar. Contra Kobe Covington e Jorge Magidão, Kamaru Usman escutou todo tipo de trash talk e provocação. Até o seu pai, que era presidiário, foi alvo. E não só nada disso virou emoção, ódio, raiva, ressentimento, rancor, dentro do octógono, como depois da luta ele foi lá e abraçou os dois. Olha só, muito por causa da luta contra o Durinho, ele que treinava com o Henry Ruft há mais tempo, desde a época dos Black Zillions e era o campeão, mudou não só de academia como pegou a família e foi pra outro estado. Lembro bem de quão emotivo ficou o Rashad Evans quando teve que deixar a Jackson's MMA por causa do John Jones. Foi uma crise tremenda, barraco. Ainda assim com o Usman teve zero controvérsia e agora ele passou lá pra rever a rapaziada, dar uma suada e ainda colaborou com o campo de um cara que pode muito bem mais à frente tomar o seu cinturão. Pra deixar claro, o nigeriano não trabalhou extensivamente, nem fez parte do campo do brasileiro. Ele não tá ativamente trabalhando contra o Hanset, porque saiu muito isso nas redes sociais, né, de que ele tá tremendo de medo do Checheno e por isso quer que o Durinho vença. Só que essa demonstração de segurança e maturidade pode agregar bastante, porque o autocontrole do cara é impressionante. Parece que não tem muita vaidade, é meio estoico, foca só no que pode controlar e se adapta com maestria a qualquer mudança. Tem um objetivo claro e faz o necessário pra alcançá-lo. Todo o resto, drama interpessoal, lamento ou qualquer tipo de pormenor é irrelevante. É por isso que nada o abala. Até quando leva a mão direita do Durinho na têmpora e perde o equilíbrio, consegue facilmente recalcular a rota e tomar o controle da luta. Estar perto desse tipo de pessoa é sempre bom, nem que seja pra trocar uma ideia. Então, além dos wrestlers russos, Durinho pode relembrar o que é preciso pra ser campeão. Porque todo o hype, a expectativa dos fãs, as histórias cabulosas de academia, a amizade do Darren Till, nada disso entra no octógono. Porque na ponta do lápis vale lembrar que o veterano ali dentro é o Durinho, e o novato que tá ansioso pro maior teste da carreira é o Hansat. E vocês, o que acharam sobre esse intercâmbio inesperado, né? Essa reunião de Kamaru Usman com Gilbert Durinho? Pode acrescentar alguma coisa pro brasileiro, nem que seja o exemplo, ou pegar algo por osmose, ou é irrelevante pra luta contra o Hansat Kimaev? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha, por favor, só clicar na mãozinha aqui embaixo ajuda bastante o sexto round a ser propagado pelo YouTube. Se quiser nos ajudar ainda mais e de quebra concorrer a 5 camisas todo mês, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo, considere virar membro, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha de ontem sobre Alex Pereira vs Sean Strickland. Poitain, em sua terceira luta no Ultimate, já vai pegar o número 4 do mundo, até 84kg. É só clicar no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E aí